Já estamos de volta com o Goiás no ar, na manhã desta sexta-feira. Agora são 7h40 da manhã, ainda temos uma hora aí de muita notícia, de muita informação pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no estado de Goiás, tá bom? O cooperativismo é uma forma de empreender e tem sido uma opção de geração de renda pra muita gente, né? A modalidade cresce e espera alcançar 50 bilhões de reais em faturamento nos próximos anos. O cooperativismo ainda representa 10% do PIB goiano. Mas não é só isso não, viu? Ele também tem transformado vidas. Veja na reportagem da Nayara Moura. Já pensou ser dono do próprio negócio? Gerir, organizar, investir e, claro, lucrar com ele? Parece ser um sonho distante, já que não é nada fácil abrir e manter uma empresa no Brasil. Mas quando você faz isso com várias pessoas, reúne sócios, parece ser mais fácil. O cooperativismo permitiu muita gente ser dona do próprio negócio. Crescer junto com outras pessoas. Foi o que aconteceu com a Selma. Há 14 anos, ela viu no bordado uma fonte de renda. Junto com outras mulheres, montaram uma empresa que tem o foco em bordar a fauna e a flora do cerrado. Nasceu como um projeto social e um projeto de superação pessoal. E também com o desejo, o grande desejo de gerar trabalho e renda, um espaço, um lugar onde as mulheres possam fazer aquilo que amam, que alimenta a alma e o coração e que trabalhe com arte e também gere renda de forma muito digna. Hoje, a cooperativa conta com mais de 30 cooperadas, ou seja, sócias. Mulheres que viram sua vida serem transformadas através da empresa. Elas produzem por mês uma média de 150 peças. Nós fazemos esse trabalho com o propósito de gerar trabalho e renda, especialmente para as mulheres que não tiveram oportunidade de se inserir no mercado de trabalho e que encontraram na cooperativa uma nova profissão e uma oportunidade de ter a sua própria renda e de ser dona do seu próprio negócio. A Rose veio do Sul e quando chegou em Goiânia não conseguiu emprego. Passou a cuidar de casa e, de certa forma, se isolar do mundo. Mas no bordado encontrou uma nova perspectiva de vida e de renda para a família. Os filhos foram crescendo e você vai ficando dentro de casa. Daí nós começamos a fazer a reunião para criar a cooperativa. Na cooperativa eu tive muita chance, tanto aprendi a bordar e como a gente faz exposições, feiras. A gente vai se comunicando com as pessoas, vai saindo do casulo. E foi muito bom para mim isso. Foi uma libertação. E o trabalho minucioso dessas mulheres vem descrito na etiqueta, mostrando o valor de cada traço de linha que compõe o desenho da almofada, do quadro, do pano de prato e até da camiseta. A empresa delas engrossa a fatia dos 10% que o cooperativismo representa no produto interno bruto, o PIB de Goiás, o que dá em números 25 bilhões de reais. O cooperativismo é uma união de pessoas. Aqui existe a finalidade econômica, mas através da força das pessoas que ele cresce. Esse modelo de negócio voltado para a cooperação entre seus membros tem se mostrado bastante eficaz, principalmente em tempos de crise econômica. Hoje, segundo a OCB em Goiás, são 450 mil cooperados e 15 mil colaboradores. Desse total, 51% homens e 49% mulheres. É um modelo que funciona muito bem. Geralmente, a cooperativa começa pequena, mas quando está localizada num setor que tem a viabilidade, ela cresce muito e tem um fator muito importante de estimular o empreendedorismo nas pessoas que, às vezes, sozinhas não tinham condição de empreender. Pertinho de Goiânia, em Bela Vista de Goiás, uma cooperativa não só mudou a história de muitos produtores rurais, como também impulsionou o crescimento da cidade, colocando Bela Vista em segundo lugar na Bacia Leiteira do Estado. Desde 1971, essa cooperativa vem coletando leite in natura para distribuição e também fabricação de produtos alimentícios. E agora, mais recentemente, industrializando alguns itens. A Maria Terezinha faz parte dos 2.100 cooperados e donos do próprio negócio. Isso há 24 anos, ocupando, inclusive, cargos de chefia na cooperativa. Os cooperados, de fato, eles são os donos, né? E com essa união, que o objetivo principal era fazer com que todos ganhassem em comum, hoje a gente vê a transformação nas propriedades. Eles criaram, de fato, passaram de a minha roça ou lá na minha fazenda, eles passaram até a minha empresa, né? Minha empresa rural. Seu Osmarino é produtor rural há 15 anos, mexe com gado leiteiro, fazia a ordenha das vacas manualmente. Mas há dois anos, desde que transformou a fazenda numa empresa, virou sócio do próprio negócio, faz parte agora de uma cooperativa da cidade, tudo mudou. Ele começou a investir em tecnologia, em melhoramento genético e tem até tempo de qualidade, porque a renda dobrou e ele consegue pagar um colaborador. E tudo que é produzido aqui vem pra cá, pro supermercado da cooperativa, que além desse mercado tem também posto de combustível, loja veterinária e armazém de grãos. E todo esse aglomerado só foi possível por conta da união de vários cooperados e colaboradores, que além de aumentarem a própria renda, também impulsionam a economia da cidade. Pra gente foi muito bom, porque aí a gente abriu a cabeça, viu que tinha que mudar a forma de trabalho, né? A gente tirava leite na mão aqui, tratava com cana, aí a gente conseguiu comprar o tanquinho, hoje a gente faz a silagem, né? A cooperativa dispõe da equipe técnica pra gente, um veterinário, agrônomo, né? O zootecnista, então é uma parceria muito boa e a gente cresceu muito nesses dois anos. O arrependimento é de não ter iniciado antes, teria sofrido muito menos, né? A cooperativa que ele faz parte é responsável pela captação de 55 mil litros de leite por mês. Desse total, 10% são industrializados. Os planos também são de expansão. Os produtores têm expandido e principalmente com o avanço da tecnologia, né? Eles têm buscado conhecimento, buscado novas tecnologias. A cooperativa tem levado treinamento, desenvolvimento pra esses cooperados, pra que eles realmente cresçam e acompanhando o mercado. O cooperativismo tem se mostrado uma alternativa interessante para pequenos produtores e empreendedores que buscam fortalecer seus negócios. Além disso, as cooperativas promovem a geração de empregos e renda, além de contribuir para o desenvolvimento regional de forma sustentável e equilibrada. Hoje, os três maiores segmentos que mais crescem no cooperativismo no Estado são o agro, crédito e saúde. E como as empresas e seus cooperados buscam o crescimento, a OCB tem uma meta, que até 2027 as cooperativas faturam 50 bilhões de reais, chegando a 600 mil cooperados. Nós temos grandes exemplos aí dessa sociedade de pessoas que deram certo, seja no setor agro, seja no setor do crédito e no ramo de saúde. E nos demais ramos também, cada uma com as suas particularidades.